Para falar de marketing desse mercado, que eu sempre falo aqui, os três fatores que farão o Bitcoin passar de um milhão facilmente, segundo Kate Woods. Kate Woods, se você não sabe, ela é considerada uma gênia. Ela conseguiu surfar aquela bolha tecnológica. E como a gente está vivendo, vamos até colocar direitinho aqui, ela é gestora de um importante fundo nos Estados Unidos, de um asset chamado ARK Invest. Existe um fundo que ela administra que é o ARK Innovation, que está voltado para essas ações e empresas de inovação. E como você sabe, na década passada, até 2022, a gente viveu uma bolha do setor de tecnologia. O índice NASA que subiu mais do que qualquer outro índice. Então as ações de tecnologia dispararam e não precisava ser nenhum gênio para ganhar dinheiro nesse movimento. Bastava ter dinheiro para comprar as ações de tecnologia, as IPO disparavam, tudo disparava. Então a Kate Woods foi lá, foi uma dessas. Criou um fundo de inovação, começou a investir. Claro que o fundo começou a subir nos primeiros anos, antes da pandemia. 2017, 2018, ainda estavam surfando aquele movimento de bolha. O fundo foi recebendo cada vez mais aporte e a propaganda muito forte pelo fato dela ser mulher. A gente está vivendo esse momento de diversidade, de inclusão, gêneros e tal, e tal, e tal. O mercado financeiro é fundamentalmente movido por homens. Então é claro que uma mulher que começa a se destacar, começa a ter performance, vai receber notícias. E foi tratada como uma grande intelectual. E olha, se fosse, não é pelo fato de ser mulher, se fosse uma grande gênio, se fosse realmente um grande investidor, eu falaria sem problema algum. Mas o que ela fez não foi tão difícil, porque estávamos surfando uma bolha, como eu disse aqui. Então quando você compra um rally de alta, você não é gênio, você está comprando um rally de alta como todo mundo está comprando. Você tem dinheiro para aumentar a exposição, você vai ganhar ainda mais dinheiro. Mas eu quero ver se realmente você é bom quando o mercado está caindo. Quando o mercado passa a cair, todo mundo perde dinheiro? Se você vence, você é o cara. São essas pessoas que eu respeito, tá? Eu sempre disse isso aqui na comunidade. Se você ganha dinheiro quando está todo mundo perdendo, você é o cara. Ganhar quando está todo mundo ganhando é sua obrigação. Vou voltar a repetir. Ganhar no mercado quando todo mundo está ganhando numa tendência de baixa, é sua obrigação. Qualquer um que abre uma conta numa tendência de alta, compra o ativo, vai ganhar dinheiro. Então não tem nada de excepcional naquele movimento. Agora, quando o mercado está caindo e está todo mundo perdendo dinheiro, saindo do mercado, você começa a ter performance, você é um gênio. Kate Woods. Então a Kate Woods foi uma dessas que conseguiu uma ETF aprovada na semana passada. A Arcar Invest conseguiu colocar uma dessas ETFs pela SEC, já está sendo movimentada. E ela fez uma projeção aqui que o Bitcoin vai bater um milhão de dólares até 2030, por três fatores. Vamos ver quais são esses três fatores? Ela diz aqui. Em primeiro lugar, acreditamos que o Bitcoin terá uma boa fatia do mercado de 12 trilhões do ouro. Vamos lá, aí realmente assim, ela não especificou aqui por quê, ela só falou, só disse, né? Como isso vai acontecer, né? Que o Bitcoin vai ter uma boa fatia do mercado de ouro. Então, como é vendido na comunidade de criptomoedas, acredito que o Bitcoin é o ouro digital, né? O ouro 2.0 e que todo mundo vai enxergar essa tecnologia. Os bancos centrais do mundo vão fazer, como fez o governo de El Salvador, vão começar a vender a sua posição de ouro, né? Que são reservas que mantêm realmente o país, né? E não esses dinheiros impressos, para comprar, para ir para a segurança do Bitcoin, um ativo especulativo que pode cair 20% num dia. Realmente, está muito longe disso aqui acontecer, até porque o Bitcoin não tem nenhuma das propriedades que o ouro tem. O Bitcoin é um ativo digital, ele não é um ativo físico, ele não pode ser usado aqui, no dia a dia. Ele só tem uma função hoje, a função do blockchain existe e tal, tal, tal. Todo mundo já sabe disso. A função do Bitcoin hoje é de especulação, é um grande cassino, é um gambling. Ela não é um ativo de valor, não é um dinheiro, não é um banco. Ela é usada por especuladores para especular em cima da movimentação do preço. Todo mundo que compra o Bitcoin quer ganhar dinheiro. Ninguém está querendo transferir grana, ninguém está querendo realmente preservar valor, só está comprando porque tem expectativa, como ela, de subir a um milhão de dólares. Em segundo, achamos que a maioria dos mercados emergentes, onde as políticas monetárias e fiscais podem ser turbulentas, aí arruinar o poder de compra e a riqueza irá usar algo como o Bitcoin, como a polisseguro contra o confisco de riqueza. É a mesma coisa, né? Ela acha que os mercados emergentes vão ter profundos riscos fiscais e vão começar a comprar Bitcoin para fugir, como já teve aí em países como Zimbábio. E aí, está curtindo o vídeo? Eu preciso fazer um alerta importante. 2024 vai ser um ano da volta da inflação. Os gastos de governos pelo mundo, com política de juros caindo pelos principais bancos centrais do mundo, vão trazer a volta da inflação. E isso vai impactar diretamente a sua vida. Mas pode ser uma oportunidade de fazer lucros se você tem a mentalidade correta e investir em ativos que os ricos investem para ficar mais ricos no período inflacionário. Um desses ativos é o ouro. Cara, o ouro pode voar em 2024, como já aconteceu em 2023. Se você quer saber mais sobre esse investimento, eu criei um e-book onde eu falo muito sobre o ouro e dou ali as minhas dicas desse mercado. Você vai entender como funciona o mercado futuros, como funciona o mercado de ETFs, ouro físico e até mesmo as mineradoras de ouro e prata, como você pode investir nesses ativos e aproveitar esse ano inflacionário de 2024. Curtiu a ideia? Então vai aqui embaixo, na descrição desse vídeo, você vai encontrar o link para o meu e-book O Rei dos Superativos. Clica lá e agora vamos continuar o vídeo. Olha, a gente tem realmente esse movimento de adoção do Bitcoin. Muita gente adota o Bitcoin em situações como essa, mas a porcentagem da população que usa Bitcoin é muito pequena. Eu estive na Argentina, na Argentina é muito pequena, muito mesmo. As pessoas usam mais o Bitcoin lá, não só para especular, mas também para transferir dinheiro, que é tirar dinheiro do país, mandar para algum parente, mandar para fora do país, utiliza Bitcoin para não ter que pagar taxas e por aí vai. A própria Western Union, que é o câmbio negro lá na Argentina, que fazia o câmbio blue, onde se você for numa agência da Western Union em Buenos Aires, você vai ver filas e filas e filas, porque o turista vai lá trocar dinheiro, porque não vai pegar o câmbio oficial, que é uma porcaria. Agora tem melhorado, porque o Milley está tentando ajustar, mas a Western Union consegue fazer essa transação como você compra, você envia dinheiro do Brasil para a Argentina e a Western Union utiliza o Bitcoin, criptomoedas, para fazer essa movimentação e você conseguir sacar o dinheiro lá. Então a tecnologia é usada para isso, para essa transferência de dinheiro, na sua maioria, mas não para fugir da incerteza fiscal. A incerteza fiscal, nos países que ela falou aqui, ainda são usados o dólar americano, e dificilmente vai haver uma forte mudança, só porque a gente está vendo risco em países emergentes. O terceiro ponto que ela diz aqui é que o capital institucional atraído pelas ETFs, à vista, na semana passada, vai atrair muito dinheiro, acho que é isso. Então, se as instituições colocarem de 2% a 5% em Bitcoin em sua alocação de ativos, chegaremos lá facilmente. Estou falando aqui de alguém que tem extremamente interesse que isso aconteça. Uma pessoa que tem uma ETF, que está tentando atrair dinheiro para a sua ETF, já que ela tem uma taxa de administração, o que ela vai fazer? Você vai comprar ETF da Kate Woods, ela vai comprar Bitcoin e vai administrar para você. Ela não vai investir, não é um fundo de investimento que vai tentar investir e ter performance. Ela vai guardar o Bitcoin para você. Você não vai precisar ter o trabalho de comprar e nem de guardar esse Bitcoin. Ela vai fazer para você e você vai pagar uma taxa para ela. Qual o sentido disso? Qual é o sentido de você comprar uma ETF se você pode comprar o Bitcoin à vista sem pagar a taxa de custódia para ninguém? Essa não é a função do Bitcoin? A ETF não faz sentido nenhum. São taxas altíssimas. Se ela realmente tivesse... Ah, não, eu vou... Eu tenho um fundo ativo aqui. Então, eu vou ficar negociando Bitcoin, comprando e vendendo para ter uma performance melhor que o próprio Bitcoin, melhor que criptomoedas. E aí você tem uma taxa que você paga para ter adesão a esse fundo. Nesse caso, não. Ela cobra uma taxa de 1,5%, 1,5% para ter a custódia para você. Vale a pena? Claro que não. Quem é otário de comprar isso aqui? Os fundos, as empresas, vão ficar comprando ETF? Não. Vai comprar isso aqui quem tem preguiça e quem quer especular, cara. É exatamente isso. E é por isso que desde que o ETF aconteceu, o Bitcoin ainda não conseguiu pegar no tranco. E se esquece também que o mesmo dinheiro que é usado para comprar Bitcoin para ETFs, para essas ETFs, se houver uma forte saída também de dinheiro numa queda desse mercado, esses fundos vão ter que vender também os Bitcoins para ter liquidez em dólar e cobrir o resgate dos investidores. Então, a mesma força que pode comprar o Bitcoin é a mesma que pode vender. Então, esse dinheiro aí ele é usado para especular de ambos os lados. Ele não vai só comprar Bitcoin. Quando o mercado cair, ele vai vender Bitcoin. Imagina se houver uma forte queda do mercado agora, caindo 30%, 40% e quem aportou dinheiro nessas ETFs nesse curto prazo quiser vender a posição. Se todo mundo fizer isso num efeito manada, nossa, olha a queda que vai ser, porque vai ser muita grana vender no mercado Bitcoin. Então, essas ETFs são até prejudiciais nesse sentido em cima do Bitcoin. Mas, de certo, de certo, isso aqui é alguém que tem total interesse nesse tipo de movimentação. Essas empresas abriram essas ETFs de Bitcoin para ganhar taxa de administração em cima de quem quer especular nesse movimento, tem preguiça de comprar o próprio ativo. Essa não é a ideia por trás do Bitcoin. O Bitcoin é que você seja o dono da moeda, o dono do seu dinheiro, que você não tenha nenhum terceiro envolvido na jogada para que você se livre de bancos centrais. E as ETFs elas propõem totalmente o contrário. Elas estão propondo que um terceiro participe fazendo custódia da ETF fazendo a custódia da criptomoeda para você e você pagar uma taxa para ela. Só o otário faz isso, tá? Desculpa, mas só o otário faz isso. Se você quer especular ali um ou dois dias e você está vendo que a taxa vai ser pequenininha e você pode ganhar 10%, é uma outra coisa. Isso é uma outra coisa. Fazer trade ali para especular no curtinho prazo e você comprar pensando no longo prazo para pagar taxa para ela, faz sentido? Nenhum. Então, imagina, se todo mundo colocar de 2% a 5%, como ela falou aqui, alocação de ativos nessa ETF do Bitcoin, imagina, com uma taxa de 1,5%, um fundo de 300, 400, 500 bilhões de dólares, 1,5% todo ano pingando. Mole, né? Só para fazer custódia? Mole, né? Então, que bom que você chegou até aqui. Dá esse like maroto aí no vídeo, compartilha esse conteúdo com aquele seu amigo que você acha que vai se dar bem com esse vídeo aqui e fica a dica importante, se você quer ter esse conteúdo em tempo real, se você quer ter acesso à minha plataforma, um aplicativo exclusivo da Trade for Life, onde eu tenho liberdade total para falar sobre tudo, investimentos, política e muito mais. Vem fazer parte da minha comunidade, a Liga Lion. Na Liga Lion, eu também faço análises diárias sobre o mercado, análises de ativos e antecipo movimentos. E com essas antecipações, você pode investir e fazer dinheiro. Foi lá que eu antecipei queda e alta do dólar, Bitcoin, ouro, mercado de ações, eu estou sempre compartilhando informações, fundamentos, para que você invista com total segurança. Então vem fazer parte da Liga Lion, é uma anuidade, você encontra o link na descrição desse vídeo. Te espero lá na Liga Lion no aplicativo da comunidade. Grande abraço, tchau.